Tira que eu não quero ter pesadelo, nem as crianças que estão assistindo pra ter pesadelo, cara. Dois homens foram assassinados a tiros nessa sexta-feira na entrada do povoado Boquinha. É zona rural sudeste aqui da capital. Eles foram identificados como João Vitor e Biano. Segundo informações, não é verdade, Biscoito? Moradores da região disseram que a dupla estava realizando diversos assaltos ali pela usina Santana, aterrorizando a população. Até que chega o justiceiro, né? Não tinha um caso, antigamente, Ivan Lima já tá aqui comigo, não tinha um caso do motoqueiro fantasma, o cara que saía fazendo, o justiceiro, fazendo justiça com as próprias mãos. Existe muito isso aí no bairro. E às vezes até tem gente que sabe quem foi que atirou, sabe quem cometeu o crime, sabe quem foi o justiceiro, mas a população vai acobertar, não vai dizer, porque a justiça foi feita e eles acabam, de certa forma, se sentindo aliviados depois de tirar bandido de circulação. Lá foi bala, 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 Ivan Lima. Boa noite, meu querido. O M50 graus, realmente, a sensação lá de ações elétricas, a população em Pedro está tranquila agora com a morte desses dois, porque eles aprontavam muito, arrombadores, e eles ameaçavam os moradores. Teve moradores que, por diversas vezes, foram vítimas desse homem, desses homens, melhor dizendo. E hoje, acabaram morrendo dessa forma. Tanto que a família conversou com a nossa equipe e disse que já esperava, infelizmente. Os detalhes você vai acompanhar agora. Onde? No número 1, no pipoco de audiência, no MN 40 graus. A nossa equipe veio até a zona rural de Terezina, aqui conhecida como Formosa 1, na Rua 5, de acordo com as informações, e pela movimentação, um duplo homicídio. Dois homens foram executados a tiro aqui nessa rua. Ali à frente, já a polícia militar e também o DHPP, que é o Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa. Nós conversamos com a polícia militar, que chegaram aqui no local e fizeram os primeiros levantamentos. Nós fomos avisados via baixa frequência, que tinha acontecido um duplo homicídio aqui, em Formosa 1. Chegamos no local, isolamos a área, constatamos, como vocês estão vendo aí. E agora estamos esperando a perícia e o DHPP que vai tomar as providências, vai dizer... A perícia que vai dizer qual sentido foi, qual o calibre da arma, é João Vitor e o outro é Márcio Fernandes. Um tem aproximadamente 22 anos, o outro tem 31 anos. Os familiares também estiveram aqui no local e a dor de ver os dois mortos aqui realmente deixaram todos os membros da família bastante emotivos diante dessa situação. Mas, infelizmente, eles já esperavam isso. Esperavam. A qualquer momento. A qualquer momento. A gente dava muito conceito pra ele, ele não ouvia a gente. Tinha quantos anos ele? 21. 21 anos, o João Vitor. Sim, deixou a mulher com a criança de 6 meses. Ele fazia o que da vida? Ele só... ele mexia nas coisas ali, a gente tem que ser sincero. Mexia nas coisas ali. Hoje mesmo, aí, falei pra ele, tu não tá faltando as coisas, leva daqui de casa. Pega, leva o arroz, leva o feijão, leva os ovos pra fazer o almoço. Aí ele pegou, saiu mais o outro. Aí, quando a gente fez, foi só dar notícia. A mãe, a gente até respeita o momento que ela não tem condições nenhuma de falar, só sentindo muita dor diante de ver o filho nessas condições, mas os conselhos foram dados, né? Com certeza. Nenhum de nós duas não apoiava, nem ela apoiava do filho dela e nem nós apoiava do nosso neto. A minha mãe é cega, da vizinha de visual, minha mãe que sustentava, de um tudo, eu ajudava. Ali à frente, nós estamos acompanhando a polícia, colhendo informações com os familiares e ratificando o nome das vítimas, João Vítor de Souza Rodrigues, de aproximadamente 20 anos, e Márcio Fernandes de Souza, de aproximadamente 31 anos. Agora, é aguardar a chegada da perícia para saber quantos disparos atingiram as vítimas. Mas, colhendo informações de forma extraoficial com os moradores, infelizmente, é uma triste realidade o que nós ouvimos. que, para eles aqui, a morte dos dois foi um alívio, porque eles estavam aprontando muito aqui no local e ainda ameaçava os moradores. E isso, talvez seja a principal motivação da morte dos dois. Com as imagens do chinês, Ivan Lima no rastro da notícia. Ivan, quando você perguntou, que me chamou a atenção, quando você perguntou para um parente, uma das mulheres que estava lá, aquela que você entrevistou, parente de um dos mortos, você perguntou o que ele fazia da vida. E ela foi sincera, ela disse assim, ele pegava, não queria ler, ele roubava. O que ele fazia da vida era roubar. E, infelizmente, eles, todos da família, sabiam que isso ia acontecer. Era só questão de tempo, Ivan. Exatamente. A população, como um todo, chegou a relatar para a gente que eles ameaçavam, eles roubavam, voltavam e diziam, se me entregar, eu vou voltar, vou matar, vou fazer, vou acontecer. Teve pessoas que foram assaltadas diversas vezes por eles. Então, já não aguentavam mais. Já era uma situação deplorável. Então, a polícia já sabia que eles praticavam assaltos, já tinha conhecimento. Só que, segundo a população, eles não faziam absolutamente nada, porque estavam em situação que não tinha como dar flagrante neles. Eles fugiram do flagrante. E se a população não fosse prestar esclarecimento ou até mesmo fazer o B.O., não tinha como prendê-los, porque quando não há vítima, não há o que? Crime. Mesmo eles praticando, eles asseguravam isso lá, colocando terror na comunidade. Mas hoje, para eles, essa história chegou ao final. Agora, segundo os levantamentos feitos, o carro utilizado no crime foi encontrado no final da tarde de hoje. E, possivelmente, a polícia, através do delegado Danúbio Dias, do DHPP, e todos os investigadores vão chegar rapidamente aos autores desse crime, que, como você disse no início da sua fala, a população mesmo preferiu ficar calada. Porque, para eles, quem matou os dois, na realidade, para a comunidade, fez um favor. Verdade, é verdade. Pode com você, Luiz Farce. Obrigado, Ivan. Qualquer coisa, chama a gente daí. Hoje é sexta-feira, meu filho está doido para sair, doido para passear, doido para tomar cerveja. E hoje, eu acho que não tem plantão. Mesmo se tiver plantão, não vai adiantar nada. Aqui no plantão, nós tomamos cachaça até 4 horas da manhã, outro dia ali. Não, está de plantão. Não vai precisar se preocupar com nada. Que plantão, a gente bebe cachaça até 3 horas da manhã. Eu acho que sair daqui, eu lhe espero, naquele restaurante ali da esquina, para a gente tomar cachaça até 3 horas da manhã e você pegar a crente, querer pegar a crente. Valeu, Ivan. Qualquer coisa, chama aí no nosso WhatsApp também, está na tela, coloca na tela aí, para a gente...